Depois ele vai traduzir, eu me permito fazer uma colocação com o Neymar na minha frente. Eu estou um ano e... nós estamos um ano e meio trabalhando juntos. Nós nos enfrentamos muito forte, equipes, e sempre fomos muito leais. Do vencer, do desempenho. E as pessoas falavam assim, diziam, qual o típico um Neymar tem problemas? Eu cansei de ouvir isso. Nós cansei. Nós viemos trabalhar juntos e eu posso falar com os meus 56 anos de cadeira, a capacidade e o caráter que ele tem, de que se problemas tem, em qualquer momento, em qualquer circunstância, ele tem a grandeza de dentro do vestiário, com as pessoas, de direcionar, assim como eu tenho. Ou de ouvir da grandeza dele, de quanto ser humano é, de que daqui a pouco ele tem uma visibilidade grande. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. E daqui a pouco a gente fica bravo porque eles nos dão, eles fazem faltas excessivas. E a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Está. Mas existem uma série de aspectos que são importantes para a gente. Tome cuidado para não generalizar. E principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole, do Neymar e do grande coração. Tome cuidado com o caráter, da índole, do Neymar e do grande coração. Tome cuidado com o caráter, da índole, do Neymar e do grande coração. Tome cuidado com o caráter, da índole, do Neymar e do grande coração. Tome cuidado com o caráter, da índole, do Neymar e do grande coração. Tome cuidado com o caráter, do Neymar e do grande coração. E o Paris Saint-Germain 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 Tchau, tchau Tchau